Música Alô meus amigos, alô minhas amigas, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN pela TV União, o nosso programa Conexão RN pela TV União A partir de agora nós vamos trazer o melhor do Carnaval 2014 Você vai conferir agora o que foi o Carnaval 2014 a partir de agora Nosso programa Conexão RN para esse sábado depois do Carnaval Agora você vai conferir nosso programa Conexão RN, Carnaval 2014 na tela Boa noite Cardoso, é Carnaval aqui em Caicó e os fulhões chegam cada dia mais aqui em nossa cidade Olha, estou com uma turma aqui diretamente de Viçosa, Minas Gerais para todo o Brasil através da TV União Muito boa noite, sejam bem-vindos, o que é que está achando o Carnaval de Caicó aqui em nossa cidade? Maravilhoso, eu não tinha noção que o Carnaval do Rio Grande do Norte era tão massa como Eu acabei de presenciar aqui, faz dois dias que a gente está aqui e a gente está impressionado, não é? É a primeira vez que vocês vêm aqui a Caicó? A primeira vez, a primeira vez, muito tranquilo, estou gostando bastante E vamos contar agora com próximas visitas aqui no Carnaval? Vamos, com certeza, no próximo ano estaremos aqui de novo em Caicó É, então está aí Cardoso, essa foi uma participação dos fulhões de Viçosa, Minas Gerais Aqui no Carnaval 2014 em Caicó, o terceiro maior carnaval do Nordeste aqui em Caicó Carnaval 2014 é também na TV União e a gente está agora com o Bloco Zureta Que há 14 anos está participando do Carnaval de Caicó aqui em nossa avenida Esses rapazes aqui, curtindo o penúltimo dia de Carnaval pela TV União Me digam uma coisa, o que vocês estão achando desse Carnaval aqui em Caicó esse ano? O terceiro maior do Nordeste O Carnaval está muito bom, muito calmo, como sempre, né? Animação total mesmo na galera E é isso aí, a multidão aqui, toda reunida nos paredões Aguardando sempre o magão e o treme-treme passar São 14 anos de tradição, o Bloco Zureta Quantas pessoas compõem esse bloco? São 15 componentes O patrocínio é forte, o patrocínio é forte Só casal, a galera muito tranquila Está aqui, a galera super animada aqui do Bloco Então está aí, galera super animada A TV União resiste tudo para você no Carnaval 2014 em Caicó O terceiro maior do Nordeste TV União no meio da galera aqui no Carnaval de Caicó Do lado, uma caicóense Do outro lado, Campina Grande, uma paraibana retada Está aqui fazendo presente aqui no Carnaval da nossa cidade Primeiro eu vou conversar com a nossa caicóense Depois eu converso com a paraibana Como é que você está achando o Carnaval de Caicó? Está ótimo, maravilhoso Muita gente Está perfeito Perfeito, já beijei muito Está show Quer dizer que esse ano O beijo já está bom Esse ano prometeu, bombou Caicó é tudo Vamos conversar agora com a paraibana Você que veio lá do sertão paraibano Veio para cá Veio animar o Carnaval de Caicó com sua presença O que você está achando? É o melhor Carnaval do mundo Não existe igual Muita gente bonita e animada E um pessoal receptivo Primeira vez que você veio para Caicó? Não, já é o oitavo ano seguido que eu venho para Caicó E não existe melhor Já provei de outro Então convido o pessoal que está para o TV União Para vir para Caicó Esse é o melhor Carnaval do mundo Vem para Caicó Aqui é o lugar Volta aí Vem Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro É Caicó, Caicó Volta aí TV União resistendo as pessoas de fora E daqui na nossa cidade No terceiro maior Carnaval do Nordeste É em Caicó TV União com você É a melhor do mundo Tá aí, você está curtindo um pouquinho O Carnaval 2014 em Caicó Cobertura do nosso blog Cardoso Silva.com.br E também TV União em Caicó Fazendo essa cobertura maravilhosa Mas agora você vai conferir no nosso programa Uma matéria que mostra o que será o shopping Caicó Shopping Caicó Você sabia que Caicó vai ganhar um shopping? Não sabia? Você vai saber agora todos os detalhes Uma matéria belíssima com o meu amigo Alexandre Um dos responsáveis pelo Caicó Shopping Agora o que será o Caicó Shopping Com o lançamento previsto para o segundo semestre de 2014 Agora na tela do Conexão Estamos aqui em Caicó É uma das áreas que mais crescem em nossa cidade É nesse local Onde será sendo construído em breve O nosso Caicó Shopping O tão sonhado shopping que vai atender toda a região Mas é só aqui onde vai funcionar o Caicó Shopping Aqui já existem casas do serrote branco 1 e 2 E também apartamentos que serão construídos aqui nesta área A nossa reportagem está ao lado aqui de Alexandre Almeida Que é responsável pelo empreendimento E fala sobre esses assuntos importantes Porque tem a ver com crescimento Com progresso Com desenvolvimento Na cidade de Caicó Alexandre, inicialmente Um prazer tê-lo aqui no nosso programa Conexão RN na TV União Boa tarde, Cardoso Boa tarde, telespectadores Nós estamos aqui nessa região Que é na entrada de Caicó Hoje é a região que mais cresce em Caicó Uma região que está sendo dotada de toda uma infraestrutura O bairro que está sendo totalmente planejado E a gente está aqui no local, na área Onde será construído o Caicó Shopping O Caicó Shopping é um shopping completo Ele será dotado de dois pisos Nós teremos 60 lojas padrão Uma praça de alimentação totalmente climatizada Assim como todo o shopping Nós teremos três salas de cinema Nós teremos um supermercado E estamos, tudo isso já acordado Os contratos já estão sendo feitos E na realidade estamos dando início total A parte de licenciamento do shopping A juntada de documentos já foi feita Nós estamos então encaminhando esses documentos ao IDEMA Solicitando com a máxima urgência O licenciamento ambiental Para nós, no segundo semestre Darmos início à comercialização das lojas Você vai conferir agora nosso programa Como será esse shopping Nesse slide de imagens do projeto Confira Sous-titrage ST' 501 Que bacana, você acompanhou aí o projeto do futuro shopping Caicó Shopping, que é o sonho de Caicó e da região. Alexandre, o que representará realmente esse shopping para Caicó e o Ceridó? Na realidade, você veja, Caicó sempre foi polo e como polo nós temos que correr na frente. Nós não temos apenas o município de Caicó, nós temos dezenas de municípios que nos circundam e que na realidade formam o que nós chamamos de uma população flutuante. Diariamente, nós temos mais de 100 mil pessoas no município de Caicó em busca de compras, em busca de lazer, sem a opção de um cinema, sem a opção de um supermercado com amplo estacionamento que o shopping oferecerá, totalmente climatizado nessa região, que é uma região quente, mas que é quente como o coração de todos os ceridoenses quando nos recebe. Nós estamos aqui em pleno carnaval, recebendo uma população gigantesca, a população de Caicó, ela duplica. Então, isso é o calor do Ceridó, é o calor da região e é o calor do ceridoense que está pronto para receber mais esse investimento nessa região. A própria placa do Altidó, de segundo semestre, o lançamento seria na festa de Santana, Alexandre? Nós estamos correndo, Cardoso, para lançarmos a comercialização das lojas padrão na festa de Santana. Qual é a nossa preocupação em afirmarmos isso? A nossa preocupação é que, infelizmente, os nossos órgãos competentes, principalmente o IDEMA, por mais ágil que ele seja, ele tem uma série de dificuldades em função de um limitado número de fiscais. Então, isso não nos garante o licenciamento pleno do shopping, para já na festa de Santana estarmos lançando a parte comercial. Mas estamos exatamente com esse intuito, com esse interesse. Caso nós não consigamos as licenças até a festa de Santana, logo em seguida, por volta do mês de agosto ou setembro, nós estaremos lançando o comercial. Tá certo? Para as pessoas interessadas, nos assistem no oeste do estado, em Mossoró, Santa Cruz, Natal, Caicó, algum telefone direcionado ao shopping, Caicó? Nós enviaremos, posteriormente, nós colocaremos todos esses dados, todas essas informações em diversas publicações, serão noticiados. O shopping, ele não é um shopping local. O shopping, ele atrai lojas de todos os municípios vizinhos, inclusive das cidades grandes, como Natal, Campina Grande, João Pessoa, Fortaleza. E diversas pessoas dessas cidades têm nos procurado. Basta ver a placa que procuram entrar em contato conosco. Há dois incorporações imobiliárias, juntamente com a Aladim Incorporações Imobiliárias. São duas empresas nossas, responsáveis pelos nossos empreendimentos. Elas têm recebido telefonemas. O shopping já tem, hoje, na internet, o Facebook. Então, você pode acessar as informações do shopping através do Facebook. É só você colocar Caicó Shopping no Facebook, que você já vai ser direcionado para a página do shopping. E você vai ter todas as informações necessárias e os telefones necessários a um futuro contato. Depois de falar sobre o Caicó Shopping, estamos em outro ponto aqui da área, onde é o loteamento Serrote Branco 1 e 2. E o Alexandre vai falar para a gente o que já tem feito, o que será feito sobre toda a pavimentação, inclusive de calçamento, de calçadas, enfim, toda uma área para que as pessoas possam viver bem nisso, Alexandre. O nosso intuito, ao chegarmos em Caicó, além de trazermos esses empreendimentos legalizados, Caicó carecia exatamente de áreas legalizadas para construção através da Caixa Econômica Federal. Para você ter uma ideia, o loteamento Serrote Branco 1 e o loteamento Serrote Branco 2. O loteamento Serrote Branco 1 já completamente vendido, totalmente vendido. O loteamento Serrote Branco 2, nós temos quatro lotes de resto apenas. E esses dois empreendimentos, eles são hoje em Caicó os únicos empreendimentos possibilitados de serem construídos através do financiamento da Caixa Econômica Federal. Nós temos outros empreendimentos imobiliários em Caicó, mas ainda não são licenciados completamente e não estão aptos a serem comercializados através da Caixa Econômica Federal. O nosso intuito, então, é trazer, além de um empreendimento totalmente legalizado, esse empreendimento é dotado de uma rede de água, que foi feita por nós, empreendedores, a rede de energia elétrica completamente, o calçamento todo ele. E agora a gente está fazendo um calçadão que terá um quilômetro e meio aproximadamente. Ele contornará todo o shopping e dará uma infraestrutura a essa região para que as pessoas possam caminhar, como caminham na ilha, como já caminham na Praça do Serrote, que está ali logo atrás, uma praça belíssima, totalmente construída, para trazer a valorização a essa região, a região tão bonita. O Serrote Branco é um ícone de Caicó hoje, tornou-se um ponto turístico. Então, quem quiser vir conhecer o Serrote Branco, hoje tem um acesso totalmente favorável, tem bancos para você descansar, para ver a vista de Caicó, numa das regiões mais ventiladas e mais elevadas da cidade de Caicó. E aqui esse calçadão, ele está em construção, como vocês estão vendo, ele ainda não está pronto, mas já tem gente caminhando todo dia. Ele terá um quilômetro e meio e chegará e passará por toda a nossa área, valorizando essa região, que é a região mais valorizada de Caicó na atualidade. Alexandre, Serrote Branco 3 será uma realidade em breve para Caicó? No segundo semestre de 2014, nós estaremos lançando o Serrote Branco 3. O Serrote Branco 3 será totalmente calçado, com rede elétrica e rede de água. Também estamos em fase de licenciamento, aproveitando o boom dessa cidade, que nos acolheu tão bem, e do Ciridoense, que aprendeu a gostar dessa região, que hoje é a região supervalorizada. Já estamos aqui no terceiro ponto do Serrote Branco. Essa brisa e esse vento que bate ao microfone, mostra uma área bonita, uma área agradável. Alexandre, aqui é o mirante do Serrote Branco, onde a gente visualiza aí o Serrote Branco 1, o 2 que vem aí, o 3, quer dizer, é uma área privilegiada. É, nós estamos na praça que se transformou no mirante, né? Essa praça, como ele vai mostrar posteriormente, essa formação rochosa belíssima, que nós só temos aqui em Caicó, quartzosa. A praça foi feita ao redor dessa formação, até um pedido do proprietário, Seu Carlos Aladim de Araújo, que na infância dele subia no Serrote para olhar as vacas do pai. Então isso aqui é exatamente a perpetuação da história da família dos Aladim, que viveram nessa região, criando gado, criaram os filhos, todos eles sendo sustentados pela propriedade, por seu Nico Aladim, e pelos seus antecessores. Aqui nós temos também uma vista panorâmica de todo o shopping, da região do shopping, que no segundo semestre estará sendo, tendo início a comercialização. A praça do Serrote hoje é muito bem frequentada, graças a Deus, bancos, caminhadas, as famílias vêm pra cá, na festa de Santana, isso tá sempre muita gente batendo fotografia, porque você enxerga como os empreendimentos estão totalmente inseridos dentro da cidade. Tanto o shopping, quanto os loteamentos, eles estão realmente dentro da cidade, não são afastados, não são distantes, e estão completamente integrados à malha urbana, né? E aqui nós temos uma vista da propriedade, que vai ser transformada exatamente no nosso futuro shopping, o Caicó Shopping, que a partir de 2015 já vai estar em construção, com certeza. Alexandre, Caicó Shopping, Serrote Branco 1 e 2, apartamentos, área toda urbanizada, essa é uma área privilegiada e, com certeza, muito procurada aqui em Caicó agora. Graças a Deus, até porque nós temos uma parceria com a Caixa Econômica Federal, não desmerecendo qualquer outra instituição bancária de financiamento, mas a Caixa é nossa grande parceira. E nós temos hoje, vocês podem olhar pelos padrões das residências construídas, um padrão de excelente qualidade. Hoje, o loteamento Serrote Branco se constitui na área de maior valorização do município de Caicó, e as pessoas que compram um lote conosco, elas estão muito satisfeitas. Qualquer pessoa que você pode procurar aqui, que mora no Serrote, ela sabe que a manutenção das ruas é feita, que a limpeza das ruas é feita, que após qualquer período de chuva, qualquer coisa que aconteça, nós estamos imediatamente fazendo toda a adequação necessária. Então, realmente, é uma região que se transformou. Era uma região, antes, pouco observada, pouco valorizada, e hoje, em função desse investimento contínuo, é a região de alto valor agregado. Alexandre Almeida, conversamos, ele é representante do empreendimento, Serrote Branco 1 e 2, o shopping, Caicó Shopping, e aguarde em breve o Serrote Branco 3, onde iremos mostrar também aqui do nosso programa. Muito obrigado, Alexandre. Algo mais que eu queria acrescentar aos telespectadores de Caicó, de todo o Rio Grande do Norte. Fique à vontade, algum e-mail, telefones, a gente fica à vontade do nosso programa. Bem, como eu já disse anteriormente, nós temos a página no Facebook do Caicó Shopping, você lá tem várias informações, mas eu gostaria só de desejar àquelas pessoas que vieram nos visitar agora no carnaval, um carnaval de tranquilidade, de paz, sem briga, que é a principal característica do carnaval do Caicó. Família, né, temos esse problema de água, que é um problema contingencial, já vai, já, 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 a gente está sentindo aqui o cheiro de chuva, eu estou muito feliz, porque o cheiro de chuva está chegando. Se Deus quiser, vai chover nesse carnaval, como vai ter o inverno aí, regular, para ajudar o homem do campo, e por que não dizer o homem da cidade, que está precisando muito. Um grande abraço aos telespectadores da TV União, a você, Cardoso, pela cobertura, e venham aproveitar o carnaval de Caicó, o melhor carnaval familiar do Brasil, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço. Valeu, Alexandre, com imagens de José Alberto Cardoso Silva, para o Conexão RN na TV União. Muito bem, carnaval 2014. Cobertura, o nosso blog, Cardoso Silva, TV União. Ao nosso lado, Caicó, esse doutor Tales Dias, que é filho do doutor Tiago Dias, desculpa, Tiago Dias. A gente confunde os irmãos, tem o Tales e tem o Tiago. Esse é o doutor Tiago Dias, que é filho do meu querido amigo médico, doutor Nilson Dias. Tiago, carnaval 2014, o que é para você? Caicó. Boa noite a todos os interlocutores, os admiradores do carnaval de Caicó. É com grande satisfação que, mais uma vez, a gente está terminando, chegando ao final de mais um carnaval, graças a Deus, com muita tranquilidade, muita paz e muito sucesso. O carnaval de Caicó, mesmo com toda a deficiência de água, foi um carnaval grandioso, que merece seu destaque, tanto na coluna Potiguar, como a nível de Estado e Nordeste. E a gente espera que, nos anos sucessivos, seja o prosseguimento desse grandioso carnaval, dessa grande festa, que só enaltece, só engrandece a nossa cultura, a nossa sociedade e o nosso povo. É isso aí. Você acha que o carnaval em Caicó só é sucesso, porque marca a tranquilidade também? Tranquilidade, a segurança, não tem exploração financeira. A gente tem aqui um carnaval considerado os mais econômicos a nível do Brasil. E isso, para a gente, é uma qualidade que se torna destaque. Obrigado, doutor Tiago Dias. Sucesso para o senhor. E o senhor continue com essa missão de salvar vidas da sua profissão. Graças a Deus, como eu lhe disse, estamos num carnaval tranquilo. Eu espero que todos os foliões tenham aproveitado da melhor forma possível. E esperamos contar com a presença de cada um de vocês nos anos sucessivos. Obrigado, doutor Tiago. Um abraço para o senhor. Felicidade. TV União, Carnaval 2014. Olha só, galera. O pessoal aqui participando do Carnaval 2014. Um abraço, pessoal aí. Irmão também de Tiago. E é isso. É o Carnaval 2014. 2014 em Caicó. Vem para cá. Mostra só, pessoal. Olha só, quanta, quanta gente. Quanta gente participando do Carnaval em Caicó. E a TV União cobrindo tudo para você. Carnaval 2014, TV União, da cobertura para você do nosso blog Cardoso Silva. O Cid Douglas é um dos organizadores do bloco Treme Treme. Bloco que é sucesso em todo o Rio Grande do Norte. E agora, mais uma vez, mais um ano. Cid, mais um ano. E o Treme Treme está aí. Mostrando que é sucesso a cada ano, né? É. Sexto ano do bloco Treme Treme. A cada ano superando a sua capacidade de público. E eu acho que para esse ano nós vamos fechar hoje cumprindo todo o nosso objetivo e toda a nossa programação. A princípio, agradecer a Nossa Senhora Santana que é quem nos dá as forças para fazer tudo isso. E principalmente aos nossos patrocinadores. Quem sem ele também a gente não fazia nada. Obrigado, Cid. TV União da cobertura do Carnaval 2014 em Caicó. Carnaval 2014 TV União para você aqui em Caicó mostrando tudo. Mostrando gente bonita, gente jovem. Olha só. Bloco álcool jamais. Eu não entendo isso. Álcool jamais. Álcool já mais. Ah, pera aí. Vamos explicar esse direito. Como é que é isso aí? Álcool já mais. Ah, álcool que é mais. É como for álcool? Mais álcool. Mais álcool. Seu nome? Saulo. E aí, Saulo. Você é presidente, mora em Brasília, mais, é de Brasília. Sou de Brasília. Bloco de Mossoró, né? É, fantástico. Bloco aqui é o melhor, é o maior de Mossoró em Caicó, que eu saiba, né? É o melhor. Quantos anos já? Dez anos, próximo ano. Dez anos já? Dez anos, ó. Dez anos. Vamos fazer o que a gente está maior. Quantos componentes? Cinquenta. Cinquenta, é, em média cinquenta. 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 Como é que você se prepara o ano todo? Como é que é isso? Uns três meses antes. E aí, Carnaval em Caicó, como é que você define Carnaval em Caicó? Fantástico. Organizado, tranquilo, não tem briga, só gente bonita. Em Brasília não existe isso. Lá é perigoso, complicado, aqui é fantástico. Vem que é vontade, né? Vontade, é tranquilo. Obrigado, então, você é Douglas. O seu nome é? Douglas. Dois Douglas? Saulo e Douglas. Saulo e Douglas. Saulo e Douglas, e seu nome? Rafaela. Rafaela. Vai namorar comigo hoje. Ó, pronto, o Saulo, né? Já arranjou a namorada, inclusive, já é, Saulo. Você namora com ele, não? Não. Não topa namorar com ele? Senta lá fora, nao, olha só, ela topou namorar com você, cara. O que ela falou? Que topa namorar com você. Ela quer? É. Dá um beijo, dá um beijo. Mostra você ali. TV União, aqui no Carnaval 2014. TV União, pra você no Carnaval 2014. Carnaval também, olha só, rodeado de muita mulher bonita. Como é seu nome? Stephanie. Stephanie, o senhor? Anne. Stephanie e Anne, Stephanie, você é de onde? Natal. E você? Também, sou de Natal. vieram as duas juntas? Sim. O primeiro ano que participam, o segundo ano, como é? O meu é o segundo ano que eu venho pra Caicó e eu adoro aqui a cidade. A festa tá maravilhosa. É o segundo ano, a segunda festa que eu venho participar. Foi pro Jô Show, tô vindo pro Treme Treme, pro Magão e tô adorando. E você? É o terceiro ano que eu passo o Carnaval em Caicó. O primeiro ano que eu passei, já adorei o Carnaval e pretendo continuar vindo. Mas dá pra namorar muito aqui no Carnaval? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas vocês vieram solteiras, né? Sim. Você acredita em amor de Carnaval? Acredito. E você? Não. Não, né? Carnaval é só festa. Carnaval é diversão. Valeu, obrigado pra vocês, sucesso, tá bom? Bem-vindos ao Carnaval, venham mais vezes. Obrigada. Um abraço pra vocês, sucesso. TV União, Carnaval 2014. TV União pra você no Carnaval 2014. Pra você acompanhando a gente. Olha só, nesse momento aí, pessoal do Treme Treme fazendo a festa pra você e a TV União cobrindo tudo. É o Carnaval 2014 em Caicó, nessa festa maravilhosa e você acompanhando todos os momentos desse Carnaval. Mostrando essa turma toda, essa galera toda vivendo esse momento e o nosso blog, Cardoso Silva, TV União cobrindo tudo pra você. Olha só, Treme Treme fazendo a festa nesse Carnaval. Esse é o momento que é o Treme Treme vem passando aqui, agitando a galera, agitando a turma boa e a TV União fazendo essa cobertura pra você. é um trio o Treme Treme é uma festa só onde a população e o Fulião vem participar nesse Carnaval 2014. Vem pra cá, vem participar com a gente. Olha só a galera fazendo a festa pra você. E aí, o Treme Treme fazendo essa festa TV União na cobertura do Carnaval 2014. Olha só, que legal, hein? Que legal pra você. TV União na cobertura do Carnaval 2014. Aí, pra vocês nessa cobertura. TV União na cobertura total. Tá aí pra você, essa é a TV União na cobertura do Carnaval 2014 e você continua ligado com a gente aqui na TV União. Carnaval 2014. Pessoal curtindo TV União todo o Rio Grande do Norte e a Paraíba presente também aqui. Campina Grande, Serra da Borborema. Como é seu nome? Felipe Galdense. Felipe, você trabalha em que, Felipe? Sou empresário lá em Campina Grande e é um Carnaval fantástico. só agindo bem, não vi uma confusão e o Carnaval de Caicota de parabéns. Primeiro ano, segundo ano? Eu vim há seis anos atrás e evoluiu muito. Evoluiu em diversão, evoluiu em conquista e gente bonita contra ela hoje. Foi mesmo? Foi. Nós já estamos marcando namoro. Aquele amor de Carnaval? Não, eu acho que vai durar mais do que isso que ela é especial. Opa, seu nome? Paula Barros. Paula, você é Campina Grande também? Com o sentimento a gente se encontrou nas ruas e eu sou de Campina Grande também. Você acha que está com o destino meu traçado já? Não, será? Acho que está, eu acho. Mas eu estou esperando ele conversar mais um pouquinho. Eu acho que ela é simplesmente a evolução do ótimo. Olha lá, a evolução do ótimo. Ele tem muito lero, viu? Quanto? É paraibano mesmo, é campinense, né? Tem muita conversa. É verdade? Pois é. Mas e aí, para você o carnaval em Caicó? Está sendo ótimo porque eu conheci Felipe, então está tudo beleza. A gente está curtindo as ruas, está tudo divertido, a segurança é sempre... Eu estou com pena de você que está trabalhando uma hora dessa. Que coisa! Pena de você que está trabalhando uma hora dessa. Pior que a gente faz com muito amor. Então, para fechar essa reportagem, dá um selinho, vai dar um selinho. É, rapaz, fechando com chave de ouro. Carnaval 2014 é aqui na TV União. É, rapaz, o Carnaval 2014 É, rapaz, é, rapaz, vai dar um selinho, vai dar um selinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, oi, oi. Muito bem, assim você curtiu o Carnaval 2014, aqui no programa Conexão RN, chegando ao final do programa, agradecer para você que acompanhou o programa especial de hoje, eu quero agradecer aqui os parceiros do nosso blog Cardoso Silva, que apoiaram esse projeto, nossa cobertura, blog Cardoso Silva TV União, agradecer aqui a panificadora e restaurante Ceridó, obrigado a vodka 15 lá com a gente, cachaça 86, energético Red Horse, uma delícia, esse energético, obrigado também a Casa Bela, Maremança que vai estar aí, olha só, com muitas ofertas depois do Carnaval, caminhões de prêmios, preço baixo de verdade, Casa Bela, Maremança, com a gente também transporte opcional 6, quer viajar de Natal a Caicó, Caicó é Natal, é de um transporte opcional 6 com a gente, produtos 2M, referência e comunicação, arte e design, eu sou muito obrigado a todos os parceiros, cachaça 86, essa cachaça é uma delícia e muito mais, muito obrigado aos parceiros que estiveram conosco na cobertura desse Carnaval, são parceiros do nosso blog Cardoso Silva e com a gente fez esse Carnaval maravilhoso. TV União na cobertura do Carnaval 2014 e claro, nosso blog Cardoso Silva.com.br Agradecer a você que acompanhou o nosso programa especial desse sábado mostrando o Carnaval de Caicó, meu muito obrigado Caicó, um grande abraço Rio Grande do Norte, próximo ano o blog Cardoso Silva, programa Conexão RN, de volta com mais um Carnaval, se Deus quiser, 2015, aqui em Caicó, mostrando os melhores momentos. Um grande abraço, bom final de semana a todos e até o próximo sábado, meio dia, com mais um programa Conexão RN, o programa hoje foi bem especial, mostrando o Carnaval de Caicó 2014, a cobertura do nosso blog Cardoso Silva e também TV União, aqui em Caicó, pra você. Bom final de semana. Obrigado. Obrigado.